Como é que será o 34º exame de ordem? Para responder essa pergunta, nós precisamos analisar a história recente das provas do AB, começando ali com o 30º exame. Preste a sua atenção na lógica com que a FGV trata o grau de dificuldade da prova. A nossa história começa um pouco antes, no 23º exame de ordem, que até então havia sido a pior prova da história do AB. Uma prova muito difícil, com altíssima reprovação, modificação das questões de ética. A galera achou muito. A FGV resolveu aliviar a pressão no 24º, e a partir do 25º a gente percebe um fenômeno, por assim dizer, do grau de dificuldade da prova que nunca havia acontecido. O quê? Uma linearidade. As provas oscilavam, uma prova fácil, uma difícil, duas difíceis, uma fácil. A partir do 25º isso acabou. 25º, 26º, 27º, 28º, 9º, linear. Até chegarmos ao 30º exame. O 30º exame foi uma grande confusão. Na primeira fase, questão plagiada, questão fora do edital. Um problemão. Três anuladas de ofício. Foi a primeira vez que a banca anulou três questões de ofício. E deu uma confusão danada. Na primeira fase e na segunda fase também. Altas críticas, problemas com peça, problemas com questões viciadas. Uma confusão. Como reação, a FGV veio com o 31º, que foi simplesmente a melhor prova da história. Um nível de dificuldade alto, mas questões muito bem feitas. E não teve nenhuma anulação. A galera entendeu que ela tinha sido uma prova correta. E ficou por isso mesmo. A melhor prova da história. 31º exame de órbita. Melhor prova da história. Imaginávamos que a FGV daria sequência a esse grau de qualidade do 32º. Só que, antes da aplicação do 32º, pandemia, paralisação de tudo. Ficamos meses e meses sem prova. Passado esse período, quando o 32º foi aplicado, foi o apocalipse. Ninguém esperava. O 32º foi uma prova completamente fora do escopo. Mal feita. Com questões que não são próprias da metodologia utilizada pela FGV. No exame de ordem. Um monte de pegadinha. Várias questões com nível de dificuldade. Extremado. Foi uma guerra. Reclamação generalizada. Sem as cinco anulações de ofício que a banca fez. Nós teríamos mais de 90% de reprovação na primeira fase. Foi horrível. E isso gerou grande repercussão dentro da ordem. A repercussão foi tamanha que o AB fez publicar uma nota na coluna do Anselmo Goss, dizendo que ia romper o contrato com a FGV. Foi um burburinho danado. Houve um corre-corre. Tivemos a aplicação, na sequência, da segunda fase desse exame do 32º. E foi uma segunda fase linda. Passou um monte de gente. Alta estatística de aprovação na segunda fase. E essa segunda fase do 32º, a segunda fase bem feita, a segunda fase mais fácil, por assim dizer, também se refletiu na primeira fase do 33º, que coincidentemente ocorreu durante o período eleitoral do AB. Resultado. A maior aprovação da história do exame de ordem. Mais de 60 mil candidatos aprovados na primeira fase, quantitativamente, como também estatisticamente fizemos o levantamento desses dados. 45% dos inscritos passaram na primeira fase. Isso nunca havia acontecido antes. Ou seja, nós saímos de um extremo da pior prova para outro extremo da melhor prova. Isso mostra que a FGV é uma banca que não tem linearidade. Ela não tem uma coerência na aplicação da prova. E agora vem o 34º. O que é que vai ser desse 34º? No 34º exame, a banca vai voltar ao que foi um exame de ordem, um processo que iniciou ali no 25º, uma prova linear com um grau de dificuldade um pouco mais elevado. Muito provavelmente, a prova do 34º vai estar no mesmo nível da prova do 31º. Ela não vai repetir o que foi agora, o 33º exame de ordem, que foi de fato a prova mais fácil, mas por motivos operacionais. Uma banca sob pressão, uma banca dentro do processo interno de eleição da OAB, o 34º não vai repetir o que foi o 33º e muito provavelmente vai ser parecida, se não igual, com o que foi a prova do 31º exame de ordem, nível de dificuldade mais elevado, uma prova bem feita, uma prova que os candidatos reconhecem que a banca trabalhou direito. É o que se espera da banca que ela não cometa mais os erros que cometeu no passado, porque não faz sentido uma banca ir da melhor prova da história para a pior prova da história numa sequência, é uma falta de controle. Talvez agora a FGV se acerte e faça uma prova regular, uma prova bem feita, e eu estou imaginando, esperando que seja uma prova parecida com o que foi o 31º exame de ordem. Fica a dica aí para a preparação de vocês.